Fala, meus amores! Passando aqui pra pedir a vocês que assistam meu ensaio, né? Meu ensaio tá topzinho, várias cenas aí com a minha música nova, Lanterninha de Fundo, tá bom? Assiste aí meu ensaio, tá top! Tá pensando o quê? Que eu sou um brinquedinho e tô de graça pra você? Tá enganado, seu tempo já passou e tu virou, passou Teve seu momento, não aproveitou, me fez de bonequinha, apertou meu coração Agora você tá na minha mão, agora você tá na minha mão Cê tá pensando que essa sua lança é minha, só me liga na carência pra fazer amor Eu te pergunto, cadê sua mulherzinha? Que nas redes sociais você chama de amor Cê tá pensando que eu sou sua lança é minha, só me liga na carência pra fazer amor Eu te pergunto, cadê sua mulherzinha? Que nas redes sociais você chama de amor Cê tá pensando que eu sou sua lança é minha, só me liga na carência pra fazer amor Mais um hit do novo hit do Brasil, tem que respeitar, bebê Tá pensando o quê? Que eu sou um brinquedinho e tô de graça pra você? Tá enganado, seu tempo já passou e tu virou, passou Teve seu momento, não aproveitou, me fez de bonequinha, apertou meu coração Agora você tá na minha mão, agora você tá na minha mão Cê tá pensando que eu sou sua lança é minha, só me liga na carência pra fazer amor Eu te pergunto, cadê sua mulherzinha? Que nas redes sociais você chama de amor Cê tá pensando que eu sou sua lança é minha, só me liga na carência pra fazer amor Eu te pergunto, cadê sua mulherzinha? Que nas redes sociais você chama de amor